Quando eu ficar com fome, eu tenho que pensar no ponto azul. Nessa época, ela corria, mãe. Sequer sentia o tempo. O que sentia era êxtase. Essa menina também corre. Todos correm. Entre os gritos, o terror e as bombas, essa mulher tem medo. Um feto de 38 semanas recebe uma descarga de adrenalina. Eu vou me cercar de tudo que eu desejo pra ficar ainda mais forte que antes. O meu problema nunca foi ser gorda ou magra. É que eu tenho cada vez mais energia quanto menos eu como. Minha mãe já me levou em todo tipo de médicos possíveis. Todos insistentemente me diziam a mesma coisa. Claro, se você não comer, você vai morrer. Ela nem se dá conta que minha ascensão já começou. É muito estranha essa cidade. Parece que a gente não vai chegar nunca. Esse lugar virou uma metáfora do meu corpo. É uma cidade seteada pelo poder. Meu corpo é um castelo criado especialmente pra estar apartado do mundo exterior. Minhas pernas, os meus braços. Tudo pesa aqui, que nem uma pedra. Eu gostaria que fossem meus órgãos flutuando. Sem bênçãos, pra sempre. Não quero mais estar só. Minhas pernas, as 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 minhas pernas.